Olá, hoje vamos falar aqui de alguns produtos nossos, tá? O que que seria aqui, ó? É a carga de RF, tá? Com a versão aqui de 100W, 150W e 250W, tá? Pra uso contínuo, tá? Sendo que a 250W aguenta até picos de 1.5kW, tá? A resposta de frequência, tá? Conectores. Nós hoje agora estamos fornecendo com conectores N e UHF, tá? De alta qualidade, ó. Aqui a versão aqui, ó, de 150W, tá? Aqui é conector N, ó, como a gente pode verificar aqui. E tem uma versão aqui, ó, de 250W com conector já UHF, tá? Às vezes você tem que usar adaptador aí, pra quem trabalha muito com rádio, né? Rádio comunicação, né? Aí fica até... as perdas ficam maiores no adaptador do que no conector em si. Tá? Aqui é uma versão aqui, ó, conector UHF de 150W, tá? Ela é um pouquinho menor, tá? Porque a potência dissipada é menor também. Vou colocar uma do lado da outra aqui pra gente observar aqui, ó. Tá? Essa aqui tem uma área maior de dissipação. E pra quem trabalha agora com sistemas celulares, sistemas de rádios, repetidores também, nós temos a versão aqui, ó, de UHF. Pra quem trabalha com rádio micro-ondas, tudo, né? Aqui é a versão aqui, ó, de 250W, tá? E vamos falar também aqui, nossa linha aqui de divisores, tá? Hoje a gente já tem a versão, depois a gente fala mais um pouquinho aqui, ó. A versão aqui com conector N, né? De 1 pra 3. Aqui de uma versão de 1 pra 5, ó. Também com conector N, tá? Pra quem trabalhar com sistemas de divisão aí pra sistemas celulares, projeto indoor, né? É muito utilizado. Aqui é a versão aqui de 1 pra 4, ó. Produto blindado, robusto, tá? Preto pra aguentar aqui altas potências, tá? Pra uso contínuo também, tá? Aqui, ó. 1 pra 3, pra quem quer jogar projetos de repetidores pra vários azimuts diferentes, né? Aquilo ali é muito utilizado pra uso externo. Pra uso externo requer uma blindagem, tá? Isolamento com fita de autofusão, né? E tem a versão pra quem trabalha com rádio de fusão agora, ó. Que é a versão com conector UHF, tá? Então você consegue agora simular aqui, ligar várias antenas direcionais pra vários azimuts diferentes, tá? E receber um sinal aí específico de uma região, tá? Aqui é a versão aqui do nosso divisor aqui, ó. Pra quem trabalha com rádio de fusão também, essas rádios comunitárias, né? E às vezes você coloca uma antena home direcional, você vai irradiar pro meio do mato, pra um local onde não tem gente. Então com esse recurso aqui, divisores de 1 pra 2, 1 pra 3, você consegue focar o sinal pra uma região específica, onde tá o povo, né? Onde tá a população em si. E tem agora outros produtos de terceiros também, né? Que é a linha de divisores, tá? Pra TV. Splitter, tuppers, tá? Depois a gente vai conversar com esse ali. Já tem um vídeo já explicando sobre isso daqui, tá? Depois a gente vai falar também um pouquinho da nossa diferença. A diferença, né? De um divisor aqui, ó. Pra um divisor de TV, tá? Ambos fazem a mesma coisa, divide o sinal. Porém esse daqui ele é mais robusto, ele aguenta potência, tá? A dissipação de calor dele é maior, ele é mais assim... Ele é bem dimensionado pra altas potências, tá? Pode ver que os conectores são maiores também. Não que não seja profissional esse daqui. Esse daqui é um conector F, esse daqui é um conector N. Esse daqui aguenta mais potência. A dissipação de calor dele, a troca de calor é mais eficaz, né? Tá bom, gente? Espero que tenham gostado do nosso vídeo aqui, tá? Sempre vídeos com novos lançamentos da nossa empresa aqui. Somos uma empresa de engenharia. Girando empregos aqui no Brasil. Com pesquisa e desenvolvimento próprio aqui. Um abraço aí e até a próxima aí. Boa sorte aí. Gostou? Curta nosso canal aí, tá bom, gente? Prazer em poder ajudar aí. Tchau, tchau. Tchau.